Bossa! 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 Son nom de Jean-Julie Speck Je suis né à Paris Vous me connaissez, vieux, sous le nom de Johnny À 12 juin 1943 Je suis né dans la rue par une nuits d'orage Eu sou nê, eu sou nê na rua Eu sou nê na cidade onde os murs são todos gris Derriendo um terra a vaga onde o seu fome te naudir Quando a perda de perda, eu devia grandir Todo mundo te lhe passa e eu não sei pra sorrir Eu sou nê, eu sou nê, na rua Ah, na rua Je n'ai pas eu de père pour me faire rentrer le soir Et bien souvent ma mère travaillait pendant la nuit De jouer de la guitare assis sur le trottoir Le cœur de mille pierres, j'ai commencé ma vie Je suis nê Dans la rue J'ai dû me battre pour avoir la fille que j'aimais J'ai dû me battre encore plus fort pour la garder Mais de tous les côtés de la ville on a cherché Les poils se sont serrés depuis je n'ai pas changé Je suis nê, je suis nê Dans la rue J'ai dû me battre encore plus fort pour la dernière fois A ver, j'ai dû me battre encore plus fort pour la maison Et bien souvent ma vie Mais de tous les côtés de la ville on a cherché Je suis nê, je suis nê, je suis nê Et bien souvent ma vie Mais de tous les côtés de la ville on a cherché odiné Agora eu não vi mais onde os murs são todos gris Meu nome é em dinheiro e minha guitarra é em or Minhas chansons de hoje são bem as mesmas que hoje E quando a noite vem, eu volto na rua Eu sou né Na rua, eu me falo com os meus filhos E eu dine para o rei Eu escolho meus amigos, os melhores que eles são Eu vou nos interchanger, mas é uma causa perdida Você perdeu seu tempo, eu vou voltar na rua Eu sou né Eu sou né Na rua, na rua Eu sou né Na rua, na rua Eu sou né Na rua, eu me falo com os meus filhos Eu sou né Na rua, eu me falo com os meus filhos Na rua, eu me falo com os meus filhos Eu sou me falo com os meus filhos Eu sou me falo com os meus filhos